Tekken Tag finalizando com todos os personagens, bora! Ele vai fazendo mais lixo alternativas que também. Ok, vamos embora! E aí, vamos! E aí, vamos! O menino, não é isso? Não! 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 E aí? Fique! Ah! Ah, ok! Que cheque! Uau! O que é isso? o o o o o o o Ah, esse aqui agora já tá deixando a churupa, não é cheio? Gostei! Muito bom! Gostei! 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 Vejo quatro! Gostei! Round 2! Fight! Vamo lá, Brian! Gostei! 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 Interessante! True Ogre e Jack 2 Gostei! 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 e é melhor não ficar falando porque depois pessoal cobre aí tem até uns jogos aqui que é um dia antes que eu tenho que lançar o que é 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 isso? E nem sei o que ela ganha, né? Obviamente. Legal, né? É isso. Kunimitsu pagou. Se assistiu até aqui, muito obrigado. Se cuida e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.